Bom dia, boa tarde, boa noite Família Gamers, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem Vou apresentar hoje o funcionamento do Mega Drive 4 com a guitarra A guitarra dele Não é a guitarra do Guitar Hero não, mas é a guitarra aí, gente Sem tocar a guitarra não, viu? Depois eu vou explicar direitinho como é que funciona tudo aí, galera Muito bonita mesmo Parece a do Play 2 Do Nintendo Wii, parece muito Licenciada pela Tectoy, igual videogame Mas antes de tudo aí, galera Vou contar uma historinha aí do Mega Drive 4 Que não é um clone, é um licenciado aí da Tectoy Vamos lá Ele já tá ligado aí, só um somzinho de fundo O que acontece, né, gente? Esse Mega Drive aqui Ele foi lançado em 2009 Pela Tectoy Incrível que pareça Da sétima geração Esse aqui, modelo, ele não tinha Tirar a guitarra, Rony, pôr pra cá Vou mostrar aí Daqui a pouco eu mostro a guitarra Ele não tinha entrada, igual muitos falam E pra mim, pra esse dele Ixi, quebrou Aí eu tinha entrada a V Um cabo muito curto Por sinal, ó lá, gente Curtíssimo Tinha que pegar uma extensão, ó Nossa senhora, muito curto Um cabo a V Pra ele Aí vê, né? Pra ligar a criança Aí, ó Ele tem um símbolo do Guitar Hero aí Ele tava igual o... Tava pura terra Eu passei, esfreguei algo com força O símbolo não saiu, não Pelo menos a figurinha aqui é boa A pintura Aí desse certo é a Tectoy Mega Drive 4 Esse controlão aqui, gente Pegar aqui, caiu, levantou Desculpa aí, gente Esse controle aqui, ó É o que vem nele Vem dois Mas só vem esse, hein Além de tudo Eu já desmontei, já limpei Já troquei borracha Não funciona direito Tá cheio de problema Não vai pra trás Aqui, eu até marquei Não vai pra trás, não vai pra baixo Só vai pra frente e pra cima Os botão pro mesmo Tá funcionando tudo Não dê conta de arrumar Quando é assim, gente É problema no cabo, viu? Aí tem que trocar o cabo todo Mas tem conserto Bonitinho o controle Turbo A, B, C E os do turbo É X, Y, Z Isso mesmo Vamos lá, galera Mega Drive 4 Aqui liga e desliga, né? Desliguei Liguei Aqui, galera Reseta Resetei Beleza Esse aqui é o controle Que eu vou usar Né, galera É um controle paralelo Muitos falam Ah, paralelo Safado Não Muito bom pro sinal, viu? Muito responsivo Muito top mesmo Start Mesmo os botões do outro Ligue botando do outro controle Pequeno assim Bem compacto Bom demais na mão, ó Zero, galera Paguei barato Paguei 30 reais Tem uns aí que tá cobrando 50 70 Mas se pesquisar direitinho Você acha barato, gente É da marca PG Play Games Muito bom Vamos lá O que acontece, gente? Esse Mega Drive 4, gente Junto com essa guitarra bonita aqui, ó Essa guitarrona aqui Que eu vou colocar do lado dele aqui Vixe bruto, hein? Grande, hein? Olha, foi lançado, gente Em agosto de 2009 Pela Tectoy Da sétima geração Incrivelmente, né? A sétima geração já tinha o Play 2, né? Ele tem 87 jogos na memória Além dos jogos da Sega e Taito A Taito teve uma parceria aí com a Sega Do S Mega Drive 4 Pra lançar os jogos E tem mais Cinco jogos recentes feitos pela Tectoy Quatro são versões da Electronic Arts Como T-Sins 2 FIFA 2008 Cincyte E tem um aqui Que é da Um só Que é da Electronic Arts Need for Speed Pro Street É... Vamos lá Modificados a partir São jogos modificados A partir da versão de celular Para um processador De 16 bits, né? Que o Mega Drive Já tinha 16 bits, né? Junto com o Super Nintendo Vou pedir com o Super Nintendo Não falo bem de nenhum Para mim tudo é igual Num processador De Mega Drive 3 Do ano de 2007 Puseram aqui dentro Um processador De Mega Drive 3 de 2007 Que esse videogame Que foi lançado em 2009 Muito bom, né? E o jogo principal do console É o Guitar Idol Não é Guitar Hero Viu, gente? Idol Tá aqui, ó Guitar Idol Né? E... O console Guitar Idol É um jogo Similar Ao Guitar Hero Projetado pela empresa Interama A última utilização Do Mega Drive 4 Que é outro Mega Drive 4 Não é esse, gente Tem um 2017 também Muito bom Aquela Mas esse aqui Saiu um outro Depois Ele tinha entrada Para Micro SD A última utilização Do Mega Drive 4 Que é o Centrado Micro SD Para pôr mais jogos E tocar músicas MP3 E é isso aí Vamos testar Ele na íntegra, galera É... Como é que ele fica Com a guitarra Eu testei Eu não gostei muito não, gente No controle Infelizmente Não dá Porque não tem as funções Tudo No controle A gente vai ter que usar O A aqui Para começar Porque o A Pelo que eu vi aqui, gente É esse botão Verdinho aqui Ele está com problema É o único botão Que está com problema Aqui, ó Entendeu, gente? Ele está com problema Infelizmente Ele não Inicia A brincadeira Vamos lá, gente Vou pôr na tela Vou pôr na tela Um comentário contra Um comentário contra Um comentário construtivo Um comentário construtivo O dislike também Fica a serventia aí Dos amigos aí Viu, gente? Aí, gente O simbolão do Guitar Hero, né? Vai começar outro jogo Que se brincar Vou ter que resetar aí Começou outro jogo Esse jogo é top E altera esse teste Vamos lá, gente Desligar e ligar Vamos jogar o O grande aqui Guitar Hero Guitar Idol, né? Guitar Hero Vou até aumentar o som, galera Vamos pôr direto No 99, né? Pode quebrar Vamos lá, gente Start Ó, ele foi produzido Pela empresa Interama Viu esse jogo? Quase 50 e tantas músicas aí, gente Vamos lá, gente Pelo que o verde Tá falhando Eu vou ter que tirar Vai apertar o controle Tirar e apertar a guitarra, né? Vamos lá E aí, galera Não sei pra que serve isso aqui, gente Pode isso no comentário Se alguém souber aí Manda aí Isso aqui é pra escolher o jogo Pra baixo e pra cima Todos aqui estão funcionando Menos o Start Que é o verde Vamos lá Rock and Roll Olha lá, gente Tudo funcionando Tristeza, hein? Acertei nenhum, gente É difícil Já era Deixa eu pôr mais uma aqui, gente Tem que tá feio Olha lá, gente Aqui mexe, ó Aqui Ó Aqui mexe Aqui até agora Não sube Pra que que isso aqui? Não sei Os botãozinhos aqui, ó É pra tocar as músicas ali Mas acertei nenhum, tegou Acertei no controle O controle lima ou controle Não dá pra fazer todos os botões Aqui, pelo que eu sei O botão de Start Não tá funcionando Eu vou abrir ela depois Vou abrir ela depois E dar uma limpada Vamos ver, né? Um pouco o trollão de novo Pra começar a outra música Guitarra não é responsiva Gente, não achei responsiva Achei bem Até no controle Dei quando acertar aqui Não dei quando acertar nada Mas tá funcionando Tudo direitinho Eu achei que essa guitarra Não ia nem funcionar, gente Põe de um amigo meu Por 30 reais Achei que nem funcionar ia Iniciante Do Dami Couto Nem iniciante Piorou um resto, né? Vamos lá, gente Rock and Roll Roll Gente, viu? Que tragédia É isso aqui Vai dar não, gente Eu vou mexer naquela Lavanca Que eu não sei o que era Pra ver o que que é Um botão Pra não ficar Tô chato, né? É, gente Muito fraquinho Pé do gritageiro mesmo, viu? Ixi Mais rápido É agora que eu Levei na tosca Ixi Maria É, o que ele tá funcionando aqui Porque, olha lá, gente Botão verde É o ar de start Mas não tá Funcionando Vou ver Nada Aqui mexe mesmo Vamos lá, galera Vamos pôr outra música aí Esse aqui foi o mais rápido, hein? De ruim É, o que ele tá funcionando? Gente, já entendi como é que é Tem que mexer a peça Que vai pra baixo e pra cima Você acredita nisso? Tem que mexer aqui, ó O botão teclar e aceitar É Não vai apanhando Mas vai batendo também Senão o joguinho não vai É, gente Tô começando a mostrar disso aqui Olha lá, gente O controle, ó Não precisa apertar nada Olha lá, ó Ó, no controle, hein? Agora a gente bota fogo Aqui não funciona Não tem o vermelho, ó? Não tem o vermelho, galera Olha, o tom botão vermelho Já era, né? Vamos lá mais uma vez Com a guitarra agora Nova música Mas eu tô vendo aqui, gente Que a guitarra também é responsiva Só não tá funcionando o start Menos mal, né? Olha lá, já deu certo, ó No verde eu vou tomar fogo Porque não tá funcionando Gente, obrigado, hein? No mais aí, ó Guitar Hero Rock and Roll Vivo Rock and Roll, né? É até bacana, gente Pra época Não é ruim No mais aí, gente Muito obrigado mesmo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo aí E fui apresentando Mega Drive 4 Com a sua guitarra inusitada E seu controlinho Seis botão Que parece ser bom Mas não tá funcionando Tchau Cachona daí, galera Tchau Tchau